Bom dia, tudo bem? É aqui que mora o povo tucano, não? Sim? Isso. Você é o Vitor? Oi, Vitor, prazer. Tudo bom? A gente pode ficar aqui mesmo? Eu tô em uma reserva indígena em Brasília, cerca de 10 quilômetros da esplanada dos ministérios. Apenas uma cerca de arame farpado limita o terreno que abriga 12 pessoas do povo de Sana, a etnia mais numerosa da família tucano oriental, tradicional da Amazônia. Os cachorros são tranquilos? Não, tranquilo. Então tá bom. A gente foi parar lá embaixo. Aí eles falaram, não, não é aqui não. Não, tô ficando mais pra cima. Oi. Tudo bem, amigo? Muito bem. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Depois de explicar pro Vitor como cheguei aqui, tô de cara com o irmão dele, o José Alfredo. Os dois moram na reserva. Ah, o José, ok. Podem ter vontade ali, viu? Tá bom. Tem brincadeira ali. Pode ir. O lugar que o José me mostra é o que eles chamam de Maloca, uma casa de oração aberta, construída em círculo e sem paredes, coberta apenas por um toldo e panos em formato de triângulo. O teto tá cheio de pêndulos de cristal e no chão, pinturas do calendário indígena. Mas antes de ir pra lá, eu paro e dou uma olhada rápida em volta da aldeia, que tá cheia de árvores nativas e plantações de tudo que você possa imaginar. Sem falar dos cinco cachorros e das dezenas de galinhas soltos pelo quintal. Do outro lado, vejo uma casa com mais grafismos indígenas nas paredes, janelas pintadas de azul e uma porta com as cores do arco-íris. Daqui ainda consigo ver parte de alguns prédios de alto padrão econômico. É que a aldeia fica no noroeste, o mais novo e nobre setor imobiliário do plano piloto, e uma das regiões com o metro quadrado mais valorizado de Brasília. Mas a aldeia, que tem até pajé, não caiu aqui de paraquedas. Você mora aqui há quanto tempo? Olha, eu estou, pra bem dizer, aqui eu estou desde 80, né? Mas aqui eu vou fazer cinco a seis anos. Cinco a seis anos. Estou plantando. Essa reserva aqui já é bem antiga, né? É, antiga. Aqui nós estamos numa porrada de gente grande, né? O pessoal lá nos chama de invasores e nós também chamamos eles de invasores, porque ali não era o Parque Malemax. Eles são invasores também. Aqui não. Aqui a gente faz de tudo para preservar o meio ambiente. É a diferença. Segundo a Diretoria de Proteção Territorial da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, as áreas indígenas localizadas no noroeste foram reconhecidas e regularizadas por decisão judicial. Aqui os indígenas vestem calça, camiseta, vestido, usam brincos e chinelos de marca famosa. Eles também assistem à TV, escutam música, têm acesso à internet, usam redes sociais e comem fast food. A energia usada na reserva vem de placas fotovoltaicas e a água de um poço artesiano. Se você estranhou a cena que acabei de descrever, é bom saber que quase 90% das cidades brasileiras têm moradores indígenas. Morar em centros urbanos sem ocultar a ancestralidade e as próprias raízes ainda é um desafio para as pessoas indígenas. E esse desafio evidencia uma outra dificuldade. Atualmente, essa população tem o maior número de profissionais em postos informais no Brasil e a segunda maior taxa de desemprego atrás de pessoas pretas e pardas. Será que é tão complexo assim contratar esses profissionais? Onde essa população se encaixa em pleno 2024? Onde e como essas pessoas têm vivido? E com o que elas têm trabalhado? Qual é a responsabilização do Estado nesse sentido e o que nós, enquanto sociedade, temos a ver com isso? Eu sou Luma Soares e, no episódio de hoje, a gente vai em busca de uma visão mais inclusiva e próxima da realidade quando o assunto é indígenas e mercado de trabalho no Brasil. Você está no Trabalho em Pauta, podcast do Tribunal Superior do Trabalho. É muito difícil ele disputar com não indígenas. É muito difícil ele disputar com a classe média que tem o maior peso de formação social, capital cultural, relações e um conjunto de situações. Então, mas eu acho que são essas simetrias da sociedade nacional. Eles são minorias e as condições de exigência do mercado de trabalho exigem o perfil de profissional que os indígenas não estão, vamos dizer assim, em condições de responder aos pedidos. Por isso que eles estão nas atividades mais informais e tal. A gente sempre foi tomado como os preguiçosos, os que não gostam de trabalhar, os que ocupam a terra, mas a terra está lá parada sem produzir nada. Enfim, então, existe essa questão racista e histórica também voltada à questão trabalhista. A Mayra Pancararu, mulher indígena, mestra em direito, e o Carlos Matos, pesquisador da UFRJ, vão nos ajudar a entender durante o episódio como o abismo social e cultural está enraizado até hoje no nosso país e, consequentemente, afeta a população indígena. Mas antes, a gente vai voltar até a aldeia, em Brasília, para saber o que fez o José Alfredo e parte da família dele abandonarem suas terras para viver na cidade. Bom, depois de uma breve passeada pela aldeia de Sanna, vou para Maloca e me sento de frente para o José Alfredo. Enquanto se prepara para a nossa conversa, observo que ele usa uma camiseta cinza com a estampa da marca Calvin Klein, uma bermuda bem passada, uma pulseira colorida de miçanga, um colar feito com caroço de açaí e um chinelo havaianas branco. Miçanga, açaí, marcas famosas, a mistura de elementos culturais te causou estranheza? Então eu faço uma pausa aqui para a gente ouvir a bióloga, comunicadora e ativista ambiental Samela Sateré Maué. O áudio que vamos ouvir agora foi publicado no perfil dela no Instagram. A nossa identidade não muda se a gente usar elementos de outra cultura, porque nós somos povos indígenas, assim como é previsto em Constituição. Assim como o brasileiro, ele não deixa de ser brasileiro quando ele viaja para outro país e vive outra cultura. Quando ele passa a falar inglês, francês e espanhol, quando ele usa elementos de outra cultura, ele não deixa de ser brasileiro. Assim somos nós, povos indígenas. Nós não deixamos de ser indígenas. Eu não deixo de ser Sateré Maué por falar o português ou por usar elementos de outra cultura. Feita a observação da Samela, voltamos a falar do José Alfredo. É a primeira vez que ele dá entrevista para uma equipe de TV. Aqui é tudo primo, parentes, irmãos. Quase uma etnia toda. Aqui só é um membro de uma etnia. Entendi. Familiares já ali. Um indígena que nasceu lá em São Gabriel da Cachoeira, no extremo norte do Amazonas, começa a me contar da vida sofrida que teve na infância, das muitas vezes em que foi para a escola com fome e do esforço para concluir o ensino médio. Eu aprendi e tive que dividir o mundo do trabalho daquela época com o meu mundo escolar, né? Foi uma fase assim, duro. Muito difícil. Eu saí da família e entrei no mundo do emprego a partir dos 15 para 16 anos. E você começou a trabalhar com o quê? Eu comecei a trabalhar na área de planificação. A necessidade falou mais alto, sabe? Que eu tinha que ficar ali custo e o que custar. Porque a minha mãe nunca terminou o ensino médio, né? Nem sequer ela tem ensino fundamental, nem meu pai. Porque é uma coisa que eu sempre questionei assim, que eu sempre botei uma coisa na minha cabeça que já que meus pais não estudaram, é minha chance, né? É minha chance pelo menos terminar o ensino médio, né? Trazer algo diferente para a minha família, para os meus irmãos. José tinha 20 anos quando decidiu deixar a vida escassa e sofrida no Amazonas para tentar algo melhor aqui em Brasília. Mas logo de cara viu que não seria tão fácil assim conseguir um trabalho, logo na capital federal. Cheguei a fazer duas entrevistas, né? Cheguei a fazer uma entrevista no shopping. A entrevista lá apareceu, foi um concurso. Tinha que fazer a redação da sua própria história. Respondei umas perguntas que eu nunca tinha visto, né? Aqui. E não passei. E nessa empresa eles te deram feedback, por que que eles não admitiram você? Não, só mandaram a mensagem pelo WhatsApp que eu não passei só isso. Muito obrigado. E foi isso. E aí você tentou de novo, em outro lugar? Aí eu tentei, foi em outro shopping aqui, foi aqui num shopping próximo aqui. Me chamaram lá, era para eu ficar como recepcionista. Eu nunca tive experiência como recepcionista. Mas falaram para mim que eles iam me ensinar, né? Mas o negócio foi a entrevista de novo, né? Só pelo fato de a pessoa ser indígena, então a discriminação começa por aí. Só o fato de as pessoas olharem para você e seu aspecto, você é indígena, não sabe de nada. Aquelas coisas não é bem assim, né? Pelo que eu vi, foi isso que aconteceu, sabe? Eu tive essa exclusão, assim. José e parte da família que vive aqui na aldeia ajudam a compor o que o último censo do IBGE aponta. Os indígenas representam menos de 1% da população brasileira, mais precisamente 0,8%. É pouco, sim, é muito pouco. De um total estimado em 6 milhões de indígenas no século XVI, essa população foi drasticamente reduzida a 1 milhão e 700 mil pessoas. É basicamente o total de habitantes de Curitiba, no Paraná. Muitas vezes essas pessoas são vítimas de estereótipos e discriminação que dificultam a entrada em diversas áreas profissionais. É o que aconteceu com o José. Eu vejo, assim, que realmente as empresas, né, deveriam dar espaço para a nossa gente, né, como indígena, como negro também. As pessoas de renda baixa, né, temos poucos acessos à educação, né, fonte de renda, alimentação. No que adianta você procurar um emprego bom, um emprego que você possa pagar um salário alto, se você não tem educação e qualificação? A gente olha o indígena hoje, aí nós temos que olhar para trás, eles ajudaram a construir a história do Brasil. Então, os indígenas já estavam presentes na construção das cidades, nas atividades domésticas, na construção das atividades de estradas, na construção de igrejas. Há uma distinção entre o indígena na aldeia e o indígena na cidade. Então, para nós, das ciências sociais, estudar indígena, não estudando pelo aspecto quantitativo, vai ser sempre pelo aspecto qualitativo. Carlos Matos é especialista em ciências sociais e pesquisador há 20 anos. Ele faz parte do Programa de Memória dos Movimentos Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu fui nos indicadores sociais do IBGE e dentro desses dados que eu pesquisei lá de 2022, que é o dado publicado de 2023, a nota de rodapé, não temos dados sobre os indígenas. Então, isso diz muita coisa sobre como o indígena é visto pela formalidade e pela sociedade brasileira. Pesquisas apontam que, durante muitos anos, os indígenas foram apagados da contagem populacional. E só em 2010 houve o primeiro censo indígena brasileiro. Desde o início dos anos 2000, a invisibilidade estatística dessa população no Brasil, da América Latina e do Caribe, além das possibilidades de melhoria nos sistemas de informações censitários, vinham sendo discutidas em congressos de estudos populacionais e seminários específicos de demografia indígena. Significa que, pela primeira vez, se reconhece os indígenas como parte populacional do Brasil. Então, isso é o grande passo. Porque nós já temos indígenas, nós temos o Ministério dos Indígenas no Brasil, nós temos deputados federais indígenas, nós temos prefeitos indígenas, um deles contestado, nós temos vereadores indígenas. Então, significa, não que o indígena quer ser convertido à sociedade nacional, mas significa que ele seja reconhecido. Porque a questão central do indígena qual é? O reconhecimento de sua identidade, do seu pertencimento. Naquela época, o IBGE não só aprimorou a investigação sobre a população indígena no país, mas também reconheceu a necessidade de se ter um olhar diferenciado sobre essas pessoas. Em 2010, as pesquisas apontaram que quase 53% da população não tinha sequer algum tipo de rendimento financeiro. Indo mais fundo nas pesquisas, a gente encontrou uma do Banco Mundial, feita em 2016. O estudo revelou que, apesar dos povos indígenas terem conquistado significativos avanços sociais na primeira década do século XXI, eles não se beneficiaram, na mesma medida, como o resto da população da América Latina. E, com isso, chegaram a uma conclusão. Os indígenas têm índices de pobreza que são, em média, duas vezes mais altos do que os encontrados nos demais latino-americanos. E você tem trabalhado com o que aqui, para se manter? Esse que vocês acabaram de ouvir é o César. Ele é primo do José e também mora aqui na Reserva Indígena, em Brasília. César deixou o interior do Amazonas por conta da escassez de alimentos e pela dificuldade de conseguir trabalho por lá. Então, hoje você está meio que no trabalho informal, né? No trabalho informal, mas também na formalidade dos estudos. Você quer fazer o que no ensino superior? Gostar o quê? Ah, tem vários casos que eu quero fazer. Quero estética, quero música, quero design. Está pensando ainda. A maioria dos de sana daqui da aldeia está no trabalho informal, sem carteira assinada. Os indígenas se mantêm com doações e apresentações locais. Foram histórias parecidas com a do César e do José Alfredo, que ajudaram o pesquisador Carlos a trabalharem um estudo de caso no Amazonas, justamente sobre a saída de indígenas de aldeias para as cidades. Nós temos no Brasil hoje 5.570 municípios, tá? Eles estão presentes em 4.832. Quase na totalidade, né? Dos municípios brasileiros. O indígena vem até a cidade atrás de consigo, um pouco da aldeia. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o indígena vem em condição que não é a cidade a vida dele. Aquele negócio da mercantilização da vida. Então, se ele não tem estudo, se ele não tem recursos, onde é que ele vai morar? Ele vai morar nas periferias, nos alagados, nas áreas de ocupação das cidades brasileiras. Em condições precárias, no subemprego ou num trabalho informal ou trabalho temporário. Os indígenas na cidade, eles têm um baixo nível de escolaridade. Poderíamos dizer que há uma falta de qualificação da mão de obra. Os empurram para as atividades de braçagem na construção civil, no comércio, no mercado informal. E muitos estão desempregados. E fazendo esse levantamento em entrevistas, em conversas, em reuniões. Onde foi que eu encontrei os indígenas trabalhando? Então, o artesanato, que é uma questão muito importante, que trabalham homens e mulheres. Mas também na horta, em seguranças, carpinteiros, pedreiros, domésticas, professores, motoristas, pintores, industriais. E consegui identificar apenas um indígena médico. Quando a gente aparece nos lugares, seja na universidade, seja em algum outro trabalho. As pessoas se admiram, olha, tem um índio aqui trabalhando. Olha, tem um índio aqui na universidade. Que eu fui junto com vários artistas, né, para entregar documento na Câmara e no Senado. Eu estar ali para eles era assim como se fosse uma outra criatura, sabe? Essa é uma entrevista que a líder indígena, Sônia Guajajara, deu para a agência pública em 2018. Quatro anos depois dessa gravação, ela se destacaria como uma das 100 pessoas mais influentes da revista Time. Nas eleições de outubro de 2022, teve mais de 150 mil votos válidos e foi eleita a primeira deputada federal indígena por São Paulo. E aí uma dessas atrizes chegou para mim e perguntou Me conta uma coisa, você ainda mora na tribo? A civilização já chegou lá? Eu fiquei, não sei o que você chama de civilização, né? Vamos ter que discutir o conceito primeiro. Eu acho que nós estamos muito preparados para enfrentar isso e responder também com sabedoria, né? Porque o índio não é só aquele que está lá no mato. Hoje nós ocupamos todos os espaços possíveis dentro da sociedade. Sônia Guajajara assumiu o Ministério dos Povos Indígenas em janeiro de 2023. No discurso de posse, com um maracá nas mãos e um cocar na cabeça, ela abriu a fala dela assim. Guajajara entrou para a história ao se tornar a primeira indígena a ocupar o Ministério, que até então nem existia. Ela mesma descreveu ser um momento histórico de princípio de reparação no Brasil. Reparação por séculos de violências, mortes, discriminação e invisibilidade. Será que as pessoas não indígenas estão preparadas para a gente estar nessas posições de comando? E eu te coloco essa questão muito importante porque a ministra Sônia Guajajara é uma mulher extremamente informada, extremamente capacitada, extremamente preparada para estar no cargo de ministra do Estado, por exemplo. Mas dentro do Ministério, muitas pessoas que, obviamente, estão abaixo dela no grau de hierarquia dentro do Ministério dos Povos Indígenas, pessoas não indígenas, não aceitam os comandos dela. Por quê? Por quê? Eu devolvo a pergunta. Por quê? Quem conversa comigo é a Maíra Pancararu, mulher indígena que saiu do sertão de Pernambuco, da aldeia indígena Brejo dos Padres e que, desde janeiro de 2024, integra a assessoria da presidência do Tribunal Superior do Trabalho. É impactante estar aqui, mas é um impacto positivo, eu acho. Eu acho que eu posso trazer para cá um pouco da minha experiência, da minha vivência, da minha visão, do meu conhecimento, da minha ciência enquanto mulher indígena. Então, a gente está apto ao sistema de justiça em geral e ao sistema trabalhista em específico, da mesma forma que a pessoa não indígena. Maíra é formada em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, quando ainda nem existia a Lei de Cotas. Ela foi a única aluna indígena na época. No mestrado que fez na Universidade de Brasília, ela estudou as graves violações de direitos humanos a povos indígenas durante a ditadura militar. Inclusive, foi durante a ditadura, em 1967, que a Fundação Nacional dos Povos Indígenas foi criada. A FUNEF foi criada, mas ela vinha mais ou menos com essa questão também do SPI, de pacificar o índio, assimilar o índio. A cultura nacional está, inclusive, na legislação, para que ele se tornasse um trabalhador do campo, um trabalhador agrícola, e assim produzisse para o Estado brasileiro. Agora, falando do Estatuto do Índio, na sua análise, você acha que contém concepções para o trabalho do indígena? O Estatuto do Índio me pega bastante. Começando do nome, Estatuto do Índio. A gente não usa mais esse termo índio, a gente prefere que as pessoas usem indígenas. E é um Estatuto que foi criado no seio da ditadura militar, nessa ânsia de exterminar povos indígenas, naquela ânsia daquele Estado perseguidor. O genocídio indígena aconteceu, assim, muito pesado durante essa época. A Comissão de Anistia, vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, estima que mais de 8 mil indígenas foram mortos por ação ou omissão do Estado durante o regime militar. Em abril desse ano, no mês da consciência indígena, a Comissão de Anistia aprovou pedidos de perdão aos indígenas Krenak, do leste de Minas Gerais, e aos Guarani Kaiowá, que ocupam um território em Mato Grosso do Sul. Eles foram perseguidos pela ditadura. Essa foi a primeira vez que o Estado brasileiro concedeu esse tipo de reparação coletiva em favor de povos indígenas. O Estatuto do Índio é uma máscara que o regime autoritário da época usou para dizer, tanto nacional quanto internacionalmente, que, olha, aqui a gente tem uma legislação que protege nossos índios, mas a gente sabe que, na prática, não é. É um Estatuto que, de acordo com a Constituição de 1988, muitos artigos não foram recepcionados. Justamente essa questão da tutelagem, justamente a questão da proteção ao território. O Estatuto do Índio nada mais é do que uma lei criada para estabelecer direitos e deveres dos povos indígenas no país, incluindo proteção à cultura, terras e recursos naturais, assistência à saúde e educação, além de prever prioritariamente que as populações deveriam ser integradas ao restante da sociedade. Mas, de modo geral e na opinião da Maíra, o Estatuto foi superado há tempos pela Constituição de 88. Foi a Constituição de 1988 que eu digo que é um marco para os povos indígenas do Brasil, porque, primeiro, a gente saiu desse estado de tutelagem do Estado. A gente era tido como relativamente incapaz. Para o Estado brasileiro, a gente não respondia por todos os nossos atos jurídicos, porque a gente era visto como incapaz. Eram uns vistos, não. Estava na legislação brasileira, tanto no Estatuto do Índio, quanto no Código Civil de 1916. E a Constituição Federal extingue isso. Os povos indígenas, a partir de então, de 5 de outubro de 1988, eles passam a ter os mesmos direitos e deveres de qualquer cidadão brasileiro, porque é isso que nós somos, cidadãos brasileiros. Então, em vez dessa cultura de assimilação e integração, que o índio precisa ser integrado à cultura nacional, a Constituição Federal percebe que o Estado brasileiro tem diversas culturas, pluralidades diversas de povos. A Constituição de 1988 rompeu com essa ideia de assimilação. Ela ouviu as vozes que saíram das matas e criou as bases para que os indígenas pudessem voltar a usufruir de direitos que já tinham sido deles. Além da Constituição Federal, outras diretrizes foram sendo criadas no país ao longo dos anos, como importantes avanços no reconhecimento dos direitos indígenas. Uma delas é a Convenção 169 da OIT. Diariamente a gente luta para adiar o fim do mundo. E a Convenção 169 da OIT é uma dessas que vai nos auxiliando. Ela veio do da OIT, que é justamente essa parte que cuida de questões trabalhistas, mas ela vai muito além disso. Essa convenção foi promulgada em abril de 2004, durante o primeiro governo Lula. Ela fala de autodeterminação indígena. E o que é isso? Como uma pessoa pode se declarar ou se identificar como indígena? A Convenção 169 é quem legisla sobre isso, por exemplo. E é o que a gente vem se apoiando até agora para a gente poder identificar quem é nosso parente e quem não é. Mesmo com todas as conquistas jurídicas alcançadas nas últimas décadas pelos povos indígenas, a gente viu desde o início desse episódio que a realidade da população indígena no país ainda está longe de ser igualitária e inclusiva. E o pesquisador Carlos Matos é bem direto nesse sentido. O que é que conta do emprego formal? Você sabe qual é a sua formação técnica, qual é o seu nível de formação intelectual. No passado, se conseguia emprego com o ensino médio. Hoje, a graduação, de uma certa forma, já é o ensino médio do passado. O grau de exigência do mercado de trabalho é grande. E tem uma coisa que é atual no estágio do capitalismo que alguns chamam de desemprego estrutural, o Iane chamava. Ou seja, existirão aqueles que não entrarão no mercado de trabalho porque o mercado de trabalho não cabe para todo mundo. Então, isso é uma questão difícil para os indígenas. É que precisa que o Estado brasileiro crie as condições para diminuir essas assimetrias. Os indígenas sempre estiveram presentes na história do Brasil. Agora, tem uma condição histórica que permite que eles se autoapresentem. Ninguém representa os indígenas, eles se representam. E todas essas conquistas na OIT, na Constituição Federal, no Ministério dos Povos Indígenas, todas essas conquistas têm a ver com a luta indígena, têm a ver com a resistência indígena. Então, eles são protagonistas hoje no Brasil. Tem que ter mais visibilidade, tem que ter mais política, tem que ter reconhecimento, tem que criar um espaço de diálogo entre a sociedade indígena e a sociedade nacional para conhecer os indígenas, para conviverem. Para a gente poder falar em visibilidade, em políticas públicas e de reconhecimento dos indígenas no mercado de trabalho, é preciso falar também da base desse ecossistema social. Qual tem sido o panorama da educação no sentido de atender, de alguma forma, essas pessoas no Brasil? A gente foi atrás do Ministério da Educação. Quem conversou comigo foi a Rosilene Kataatushá. Ela é indígena, militante de movimentos educacionais, professora da Universidade Federal do Amapá e coordenadora geral de políticas educacionais indígenas do MEC. Falar do panorama da educação escolar indígena no Brasil nos faz refletir sobre os direitos, sobre as conquistas, sobre os avanços, sobre os retrocessos. Então, vale refletir sobre como que estava sendo implementada, atendida a educação escolar indígena nos últimos seis anos. Nós tivemos um retrocesso muito grande. A SECAD, que é a secretaria que atende os povos da diversidade, foi extinta no último governo. SECAD é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC, criada em 2004. A secretaria foi extinta em janeiro de 2019 e retomada em 2023. Então, quando a gente pensa o panorama, a gente pensa toda uma estrutura que estava nos últimos anos esquecida, esquecida, defasada, sem esse olhar específico dos governos dos sistemas de ensino. Hoje, nós somos ainda o pior índice educacional. A educação escolar indígena é o pior índice. Por quê? Porque não foi dado o olhar especial que requer a oferta da educação básica. Hoje, o número de professores é suficiente para atender o número de estudantes indígenas no país? Não, não é suficiente e isso faz com que aconteça um impacto negativo. Por que eu digo isso? Porque o ensino fundamental anos finais e o ensino médio requer professores com graduação nas diversas áreas do conhecimento. E o que vai acontecer? Como nós não vamos ter professores suficientes para assumir essas diversas disciplinas, essas diversas áreas do conhecimento, nós vamos ter uma desaceleração na oferta do ensino fundamental anos finais e ensino médio. Acabou de sair o censo de 2023, mas eu te passo os dados do censo de 2022. 3.639 escolas indígenas e 26.243 professores. Destes, nós temos um público de estudantes indígenas matriculado nas escolas indígenas, em territórios indígenas, 246.350. Então, há uma necessidade de ampliar o acesso e garantir a permanência no ensino superior para estudantes indígenas, mas também há necessidade de ter políticas específicas para a formação de professores indígenas. Apesar de ter avançado muito nos últimos anos em relação ao acesso ao ensino superior, mas nós ainda somos um percentual muito pequeno, né? Um percentual de 5% dos indígenas que estão na universidade, né? Que estão se qualificando no ensino superior. Então, percebe a necessidade de formação inicial específica para professores, porque há uma baixa escolaridade desses professores indígenas. Dos 26.243 professores indígenas, 44.53% possuem ensino superior, ou seja, 11.686 professores possuem ensino superior. Hoje, nós temos 81% dos professores indígenas são temporários. É um total de 19.406 professores são contratos temporários. Quais são aí as prioridades do governo para esses próximos anos de pasta, né? Para garantir o direito da educação dos povos originários? O planejamento do governo atual para os próximos anos é implementar a política dos territórios etnoeducacionais, com o objetivo de fortalecer o trabalho com os entes federados. É importante que as instituições de ensino superior, as secretarias de Estado e municipais estejam muito junto na governança dos territórios etnoeducacionais. Esse investimento, ele é primordial, fundamental, para que os estudantes que saiam das escolas indígenas possam concorrer de igual para igual nas provas de Enem, nos vestibulares, né? Enfim, na vida lá fora do território. E a gente tem percebido muito fortemente o quanto que os indígenas estão saindo das escolas indígenas que estão conseguindo passar a ser aprovado na universidade sem precisar passar para uma escola não indígena, fora do território, porque existe hoje uma qualificação com o fluxo contínuo, com a participação dos professores envolvidos nesse processo de consolidação de estratégias didáticas pedagógicas na escola indígena. Então, isso é um avanço, isso é muito importante, né? Você acha que esse cenário que a gente vê atualmente de discriminação ainda, de invisibilidade do indígena no mercado de trabalho, pode mudar daqui a uns anos? Pode. Pode e vai. Vêm sendo construídas várias conquistas, desde a lei de cotas até... Esses processos de inclusão que ainda estão caminhando, mas que a gente está realmente fazendo as pessoas pararem para pensar se isso que elas estão fazendo na inclusão e diversidade mesmo. Então, pode e vai. Vai mudar. A gente precisa contar a parte final da história do José Alfredo no episódio. Em meio a tantas entrevistas de emprego mal sucedidas e preconceitos que ele sofreu por ser uma pessoa indígena, veio uma carteira assinada. Ele foi o primeiro da família da Essana a ter o documento registrado. Eu entrei na pizzaria, fiz o teste lá. Para mim foi mamão. Eu cheguei lá, não, esse aqui eu conheço, esse aqui eu conheço, esse aqui eu conheço, esse aqui, assim, assim. Aí o chefe lá, o chefe da época lá, falou para mim, disse, não, por mim você está contratado. A galera gostou do meu serviço. E assim fui contratado. Isso tem quanto tempo? Ah, isso aí vai fazer dois anos. Há dois anos. Primeira vez você teve a carteira assinada? Primeira vez carteira assinada. Que as pessoas dizem que fichado, né? Fichado, sim. Para quem passou desde a adolescência, trabalhando de forma informal, é muito excepcional, para falar a verdade, né? Saber que, poxa, pelo menos nas férias posso ver meus irmãos, né? Minha família. Pelo menos algo está garantido, né? Além de trabalho, eu quero entrar na faculdade. É a coisa que eu mais sinto, assim, que eu devo fazer. Uma das áreas que eu gostaria de fazer é a área de geografia ou história. Sério? Aham. Você ia para a área da culinária ali? Não, não. Eu consegui modificar uma pequena parte da minha família, sabe? Do dia a dia. Consegui ajudar meus irmãos. Você pretende sair daqui da reserva em algum momento? Futuramente, sim. Criar meu próprio espaço, né? Minha própria vida, vamos dizer assim. Esse foi o primeiro episódio da sétima temporada do Trabalho em Pauta. Enquanto preparamos as próximas edições, você pode ouvir os conteúdos de todas as temporadas na sua plataforma de áudio preferida. O podcast teve áudios da TV Globo e da Agência Pública. Gratidão. Parabéns. Obrigado.